Pessoal, vamos falar de trigonometria no triângulo retângulo. Primeiro, a ideia é a seguinte, dado um ângulo agudo qualquer, de medida alfa, vamos considerar infinitos retângulos, triângulos retângulos, que possuem a mesma medida que alfa. Vocês observem aqui, vários triângulos aqui, inscritos em relação a alfa. Observe que esses triângulos, OAB, OCD, OEF, OGH, eles são semelhantes, triângulos semelhantes, eu posso fazer a razão entre dois ângulos quaisquer de um deles. Vai ser igual a razão entre os outros lados correspondentes. Então, nesse primeiro caso, eu tenho BA sobre OA. BA sobre OA. BA sobre OA. Aí vai ser semelhante a DC sobre OC. E aí, sucessivamente, eu vou ter a razão R1. Eu vou ter outras razões aqui, que são agora ligadas ao mesmo ângulo, são semelhantes, OB e OA. Ele vai ser semelhante também, OB e OA. E aí, sucessivamente, eu vou encontrar outra razão, que eu chamei de R2. E, para finalizar, a última razão seria entre quem? Vamos colocar a última razão entre BA e OB, que seria semelhante a DC sobre OD. Isso vamos encontrar a última razão, que eu chamei de R3. Pois é, essas razões, a gente pode considerar que eles têm a mesma medida de um ângulo só, né? A mesma medida do ângulo, eles são semelhantes. Então, essas razões, a gente pode chamar que R1 vai ser sempre a medida do cateto oposto ao ângulo, a alfa, sobre a medida da hipotenusa. R2 vai ser sempre o cateto adjacente, sobre a medida da hipotenusa. E o último, a gente pode chamar de R3. Vai ser o cateto oposto sobre a cateta adjacente. O oposto sobre a adjacente. Essas medidas, essas razões, podem ser batizadas. E assim foram. A primeira razão, cateto oposto sobre a hipotenusa, foi chamada de seno. Então, essa aqui é o seno. A segunda de cosseno. E a terceira de tangente. E essas valem para qualquer triângulo que tenha um ângulo reto, né? Um triângulo retângulo. E, no caso, tem um ângulo alfa que nós vamos analisar. Olha aqui o nosso ângulo reto. Por isso que é o triângulo retângulo. Bom, como uma atividade que a gente pode introduzir, é fazer essa verificação usando um transferidor. Olha aí. Você mede um ângulo aqui, por exemplo, 42 graus. Marca um determinado ponto. Aí, na sua caderno, na sua folha de ofício. E você vai criar aqui um triângulo. Pode ser esse ponto aqui. Vai mensurar esses lados. Pode ser um ponto maior, mais para frente. Não importa o número de triângulos que você tem aqui. Eles vão ter sempre o seno de 42, cosseno de 42. E a tangente de 42 serão sempre os mesmos valores. Porque, quando você aumenta o triângulo, vale aquela semelhança que a gente falou. Bom, vamos medir. Traçamos aí o triângulo, medimos. Por exemplo, eu posso achar AB 2,7. Achado também aí, esse é um exemplo. Você vai encontrar valores diferentes usando sua régua. Os valores aqui, você pode encontrar um AB 2,7, um AO 3 e um BO 4,1. BO é exatamente a hipotenusa desse triângulo retângulo. E aí, quando você fizer a divisão, oposto sobre adjacente, ou melhor, oposto sobre hipotenusa, você vai encontrar o oposto sobre hipotenusa, 0,6, que é o seno. Aí você confere lá na calculadora científica, o cosseno 3 sobre 4,1. Confere na calculadora também a tangente. Ok? Então, é um exercício bem legal para vocês fazerem usando um transferidor e uma régua. Na mesma ideia, vocês temos o teodolito, que mede ângulos. É um instrumento muito usado aí na área de engenharia. Ele vai medir ângulos. E medindo ângulos, você consegue usar as relações trigonométricas do triângulo retângulo para resolver problemas, como medir distâncias, medir altura. Então, aqui tem um probleminha tranquilo, assim vamos dizer, porque temos uma condição interessante. O engenheiro está aqui, ele marcou o ponto A e marcou o ponto B do outro lado do rio. E agora ele quer saber a distância, o tamanho da largura desse rio. Ele não vai se molhar os pés. Ele vai caminhar aqui, 40 metros, formou um triângulo retângulo, e esse ângulo que ele mediu com o teodolito deu 44. Então, ele pode escrever um triângulo desse jeito. 44. Ele tem que achar o X, que é a largura, aqui é A, aqui é B, ele está no ponto C. Agora, ele tem esse esquema aqui, ele quer achar o X. Ele só sabe o ângulo e sabe a distância de A a C. Então, ele pode usar tangente de 44, que é igual a cateto. oposto, que é o X, sobre a hipotenusa, ou melhor, desculpe, sobre o adjacente, que é 40. Nos dados, a gente sabe aqui que é 0,96. 0,96 é a tangente de 44. Então, o X, que vai ser a altura, vai ser quem? exatamente 0,96 vezes 40. E aí, você pode fazer, utilizando aí uma calculadora, para encontrar esse valor. esse valor, ou usando a própria, 0,46, 0,96, vezes 40. Vamos ver. 38,4. Então, aqui você tem 38,4. estamos usando aqui metros. Então, ele calculou sem precisar atravessar o rio. Então, a trigonometeia do triângulo retângulo tem muitas aplicações. Olha aqui, calcular a altura desse prédio a partir de uma referência. Você tem uma referência aqui e pode encontrar a altura desse prédio. Fica essa questão aí como um desafio para vocês. nossas referências. Até a próxima. Até a próxima.